Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a loja de peças e produtos que ele vende pra motorhome, pra camping, em geral, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. O que é isso aqui? 600 e pouco? Caracolos! 200 e poucos dólares? Caro pra caramba! Meu Deus do céu! 48 dólares! Não precisa comprar agora não. Tudo que é pra motorhome é caro pra caramba! Música Desse lado aqui fica a oficina mecânica deles, né? Música E aqui fica a parte de peças que você vai comprar, de repente quebrou uma coisa de sapia, um cano, alguma coisa. Então eles tem todos os produtos aqui pra você poder fazer o seu próprio conserto, né? O baral aqui ó, você fecha todinho. Aí você vai pra um lugar, lavou a roupa, você tá nadando, tá na praia e tudo mais. Se você precisa secar tua roupa, ajuda bastante. Aqui é uma maquinazinha de lavar que você pode botar dentro do seu motorhome se quiser. Tem máquina pra lavar, tem máquina de lavar louça, tem máquina de lavar roupa. Aqui ó, mais borracha, coisa pra cano, né? Pra poder fazer. Aqui são aquelas pias que a gente vê dentro do motorhome, né? Se tem algum problema, alguma coisa, você vem comprar uma aqui ó. Cadê? Tem o preço da vida aqui ó. 429 dólares uma pia nova desse lugar. Essa menorzinha aqui ó. O que que é isso aqui? 600 e pouco? Caracolos! Espero que nunca quebre a pia. Aqui são os torneiros, né? Quer dizer, tudo tem um preço, né? Eles não vêm junto, né? Você compra a pia. Aqui tem um preço. 200 e poucos dólares. Caro pra caramba. Meu Deus do céu. Aqui os vasos sanitários. Aqui é um produto, esse produto aqui ó. Que é tipo um... São micro-organismo, né? São bactérias que você compra. Que quando você dá descarga no seu banheiro, tem uma caixinha, né? Eu vou mostrar pra vocês ali a caixa. Tem uma caixa onde fica, né? Os seus produtos internos que você deposita dentro do vaso. E aí você joga isso aqui. Isso aqui, ele acaba ajudando o processo de... Fica lá. Tem só bactérias que comem suas fezes, né? Vou botar assim, bactérias... Não tô se lembrando o nome. Que acaba... Você quando vai jogar fora, não tá com cheiro nenhum. Não tem, né? Ela acaba comendo tudo. Isso aí é um biodigestivo. Os vasos sanitários ó. Vamos ver o preço deles aqui ó. R$ 769. Aqui ó. Esse aqui que eu tô falando. Esse aqui que tem lá no Moton Rock. Então... Suas fezes seguem por aqui. O cano fixalado ali. Não, desculpa. Vem pra cá. Desce aqui. Aí quando você vai esvaziar, você faz aqui ó. Vou mostrar pra vocês um dia como funciona. Aí você abre isso aqui. Aí joga tudo no local que tem aqui na Nova Zelândia. São as estações de tratamento, né? Se você vai lá é de graça. Não precisa nada. Você abastece com água. E joga a parte de pia. E a parte também de banheiro. Nesse local. Aí vindo pra cá. Aqui são as bombas, né? Outra caixa. Eles chamam de cassete aqui, né? Outra caixa de fezes. Na terra de carro, de trilha. Aqueles olhos de gato, né? Chamam olhos de gato? Sim. Olhos de gato, né? Aí quem subiniza aqui. Eles usam muito aqui vão pra praia. Pra eles trocar de roupa. Eles botam esse roupão por cima. Aí fica fácil tracar a roupa, né? Se tá molhado. Pra você ficar segurando toalha, pegando toalha. E aquece também. Ajuda a aquecer. Garrafinhas d'água, copinho. Aquece assim. Escorredor de louça. São os pratos, né? Todos eles de plástico. Pra não quebrar. Quem quer comprar? Dá umas taças daqui, né? Que tá caro pra caramba, né? Uh! Tem que comprar uma dessas, brother. Agora que a minha brilhinha tá muito velha. Tá quanto? Tá dando pra você, né? 48 dólares. Não sei se eu vou comprar agora não. Porque eu vai quebrar. Deixa pra próxima. Tá velha, mas tá boa. A panela vem aqui, ó. Eu tenho comprado aqui de porcelana também. Que falaram que é muito ruim ficar cozinhando 71 dólares. Mas deixa pra próxima. É... Aí tem vários utensílios aqui, né? Pra poder cozinhar. Mais chaleiro aqui, ó. Chega a contar essa daqui. Mesmo preço, mais barato, mais cara. Aqui tá... Mais barato, 32 dólares. De repente comprar essa daqui, ó. A coloridinha é mais cara, né? Mais copinho de vinho. Coisa pra secar. Coisa pra secar. Potinho também, ó. Os potes aqui. Não sei pra que serve, não. O portão falou, ó. 518 dólares. Então, isso tudo aqui é 12 volts. É tudo pra motorhome. Não tem nada pra casa. Aqui é uma coifazinha, ó. Então, tá essa coifa. 316 dólares. Tem outra cor de caminha ali. Essa geladeira aqui, ó. 4.112 dólares. 4.112 dólares. Ela é bem grande. Isso aqui é pra motorhome grande, né? Uma coisa bem grande mesmo. Tem essa daqui. A geladeira também aqui, ó. 3 mil e pouco. Tudo que é pra motorhome é caro pra caramba. Isso aqui é tipo uma geladeira mais na vertical, né? Aí aqui tem churrasqueiras. Tudo aqui é gás em Nova Zelândia. Tem pouca churrasqueira de carvão, né? E isso aqui é do que você põe do lado de fora do seu motorhome. Do seu trailer. Então, se você quiser conectar, ó. Conectado aí, ó. Conectaria na parede do motorhome, né? E cria mais um espaço. Cria mais um local pra dormir. Uma sala. Se é chovendo muito. Se quiser comer lá de fora. Comer dentro. Cozinhar lá de fora. Então fica um espaço muito legal. E esse daqui acho que é inflável, ó. Tudo inflável. Armação tudo inflável. Você enche, ó. Não tem nada de ferro aqui, ó. Pode tá chovendo lá fora. Tá bem aqui dentro, ó. Já tá chovendo lá fora e na boa. Não fica preso dentro do motorhome, ó. Então isso aqui são os tipos de motorhome. Detail que pode usar, ó. Tá mais ou menos aqui. Preço 2.199. Tem 2.000 e pouca. Vai depender do seu bolso. Do que você quer, né? Aqui é pra você subir no trailer, né? Que tá subindo no motorhome. Perdi o meu. Esqueci pra trás. Deixei pra trás. Fui embora. Aqui são aquelas rodinhas pra quem tem trailer, né? Botar na frente. Se quebrar. Tem mais fiação. Tem mais coisa de monitor. Como é que você bota dentro. Pra ver a quantidade de água, de gás. Aqui você checa o seu painel solar, né? Aqui é o monitor. Mais parte elétrica. Muita coisa elétrica aqui. Aqui são as antenas que você pode botar, né? Você pode botar maior, menor. Aqui, ó. Fica bem legal. Fica bem interessante. Mas é caro pra caramba. 2.000 e pouca dólares. E aqui são as televisões. 1.550. Tudo 12 volts, né? 1.559. 1.600, né? Essa daqui tá 500 e pouca. Mas enfim. São as câmeras, né? Então você tem essas câmeras de ré. Olha eu aqui, ó. Hello. Essa aqui, ó. É essa aqui, ó. Parece uma. Vai lá. É isso aí, galera. Espero que tenha gostado desse mais um vídeo aí que eu fiz pra vocês aí sobre o Motorhome. Quanto custa. Onde comprar peça. Como fazer. Isso aqui eu tô dando uma pincelada mais ou menos pra vocês aí. É... Um lugar famoso aqui. Custa bem mais caro, né? Mas você pode entrar, de repente, na internet. E procurar no Facebook ou no Marketplace também. Pra encontrar preços muito mais baratos. De material, de equipamento, segunda mão. E até mesmo no Motorhome. Ou Caravans que seriam nossos trailers aí. Valeu. Tamo junto aí. E vamo nessa. E vamo nessa. Vamo assar bicicleta nesse aqui. Vamo lá. E aqui tem essas bicicletas que são super portátil, né? Custa 1.895 dólares. Tem vários modelos aí. E como eu falei, isso aqui é uma loja grande. Tô mostrando pra vocês aí como funciona. Mas, geralmente, você pode encontrar mais barato em outros locais também. Valeu, galera. Até mais. Obrigado. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.